Aô Brutus, a nós de novo E hoje a moda eu quero desejar A todos os meus amigos de Cuiabá Claro, também a toda a galera que curte o meu trabalho Nesse Brasilzão afora Que eu sempre recebo pedidos dessa moda Pelas lives A galera manda no WhatsApp E mais ou menos assim, segunda voz hoje do João Ricardo Desse modelo Outra vez Cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto De saudade Meu amor pra você Eu guardei meu coração Carregado De amor Tendo que se ausentar Abartido Só pensa em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só pensa em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais Enquanto o nosso amor Não tem mais eu E você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente O nosso caso Terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor Virou ciúme A mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus 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 E quem gostou Aperta em compartilhar Marcos Amigo E tamo junto Abraço meus amigos The White E Carandá Tamo junto E quem gostou 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 E quem gostou